O maior ato de solidariedade que vocês podem ter por mim, além desse, é que a gente continue na luta, é que a gente continue nas ruas, é que a gente continue lutando contra, inclusive, essa legislação que é absolutamente fascista, que estão tentando aprovar. Não há ato de solidariedade maior, porque eu só fui atingido porque eles acreditam que ao me atingir, atinge as manifestações. Estão errados, inclusive. Estão errados. As manifestações são muito maiores do que qualquer pessoa. Porque elas são justas, porque as pautas não foram atendidas, porque a necessidade de transformação é muito maior do que o que cabe em qualquer partido, em qualquer movimento específico. A maior solidariedade que a gente tem que ter nesse momento é a gente se organizar, por exemplo, para lutar contra uma legislação que, na verdade, tem um claro objetivo. Impedir que as pessoas protestem. Impedir que as pessoas caminhem pelas ruas. Criminalizar os movimentos sociais porque os negócios são altos. Porque o risco é grande. Só que essa cidade não pertence só a quem tem dinheiro ou a quem quer ganhar dinheiro com ela. Essa cidade pertence a todos nós. Essa cidade tem projetos em disputa. Esse país tem projetos em disputa. E nós queremos fazê-lo. Reforçando a democracia, mas reforçando principalmente a capacidade das pessoas se manifestarem, protestarem, protestarem, se organizarem, sem serem criminalizados. A criminalização da pobreza a gente acompanha há muito tempo. E a gente tinha certeza que essa criminalização da pobreza caminharia para a criminalização dos movimentos sociais. Evidente. Isso que fizeram comigo essa semana está tendo a devida resposta. Teve a devida resposta corajosa de artigos de vários amigos. Luiz Eduardo, Gregório, Caetano e tantos e tantos outros. Tantos e tantos outros se posicionaram corajosamente. Mas teve a resposta também nas redes sociais. Eu quero agradecer muito a juventude que fez, de forma irônica, eu brincava com o Gregório. Diante de certas barbáries, a razão não consegue responder. Tem horas que a barbárie é tão grande que a razão não sustenta o debate. E aí o humor e a ironia são fundamentais, como nossas armas. Obrigado, Gregório. E quero agradecer a garotada, o Caio e todos que fizeram a página Eu Tenho Ligação com Marcelo Freixo. Que é isso. Responde com uma belíssima ironia. E todo esse conjunto de respostas, das mais particulares, as mais organizadas, fizeram com que eles repensassem. Essa máquina de triturar a gente, essa máquina de triturar sonhos, dessa vez, pode conhecer uma derrota. Muito obrigado a cada um, a cada uma. Muito obrigado pela solidariedade. Vamos lutar contra essa legislação fascista. E vamos continuar nas ruas, com a energia e com o respeito ao Rio de Janeiro. Muito obrigado. 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 Obrigado.